Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. A Lucília não sabe para onde é que vai. Já está aqui para embarcar no avião, sem saber para outros vídeos. Ela não sabe para onde é que vai. É uma surpresa. Isto foi rápido. Até ali o gajo. Ora, vamos lá Lucília. Vamos partir no nosso aviãozinho. É porque havia aquela água toda ali. Era, quer dizer, beleza. Vamos a estudar e nós vamos para a plataforma C. Compramos logo à saída. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Vamos agora, não é Lucília? Passa para o destino. Onde é que iremos? À minha casa. Ainda vamos tirar a sorte e onde é que vamos, não é? Vamos deixar aqui os aveques. Não é? Agora vamos agora. Os GPS, vamos apanhar um avião. Vamos ver onde é que nos calha aleatoriamente. Aeroporto Charles de Gol 2. É aqui. 8h21 e nós estamos nesta que é número 6. Vamos partir. E estamos aqui no aeroporto Charles de Gol 2. Aqui em França, Paris, 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 Paris. Café mais caro do mundo. Café mais caro do mundo. Café com o litro da bela mais caro do mundo. Quanto é costume? 7 euros e 10. 7 euros e 10. se tornou-te. Quer passear nem quer pagar. Não. Quer passear nem quer pagar. Passeia nem é para todos. 8. Olha lá. O que é senhor? E agora estamos enchendo a nossa garrafinha aqui com água de Paris, a nossa última água de Paris, vamos lá aqui a nossa aguinha de Paris, que é um bocado áspera, vamos ver, para o nosso voo. Já está, aqui a nossa garrafinha de Marrocos, podem ver também o filmezinho aqui, Marrocos, a gente desenha nesta garrafinha é de Marrocos, As Aventuras em Marrocos, de Paulo e Kevin, Almas Adventures, vejam aqui também no canal, e a Lucia já vai ali à frente, como estão a ver, o que se vai ali, vamos para a D56. A Lucia não sabe para onde é que vai, já está aqui para embarcar no avião, sem saber qual é o destino. E agora, faz lá para o papito, para onde é que vais? Para casa. Para casa? Para casa a mané é tua, mas para casa a mané é tua a casa. Ela não consegue adivinhar, logo veio e veio depois, consegui adivinhar, depois vai vendo, vai vendo o outro lado do avião para ver onde é que vai parar. Ela não foi parar, não é? Vamos lá ver, se ela não consegue adivinhar. Ficou gravado? O que estavas a dizer? Não dá nada contigo. Estás a nada comigo? Não sabes para onde é que vais? Ela não sabe para onde é que vai, é uma surpresa. Capaculo lá para onde é que vais. Vai-lhe a trecher outra vez? Ah, nunca sabe, nunca sabe. Talvez seja a ilha, talvez não seja. Mas acho que era até que acertar as notadas, é capaz de ser uma ilha. Nem seja de um saco, nem de uma igreja. Olha de faro. Olha de faro também é bonito. Olha, já estou a andar. Já estou a ir. Olha, já estava o nosso aviãozinho à espera, vê-la. Este foi rápido. Já está ali o gajo. Depois de termos a jantar. Hã? E ela disse qual é o destino, não é? Ficas a saber. Eu vejo como é que é possível. Tu tens de me ouvir, não sei onde é que vais parar. É, sei, eu sei que é o espírita que eu gosto de ver. Não é, Lucília? Não é, Lucília? Lucília? Hã? 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 Tem de pôr lá, vem? ta com um baixo normal. Tu estás aqui? Sim, não vou para a frente. Oguém somos os marrados me importam! Vira-boots nos apanhando chuva. Ora a Lucília. A nossa Lucy. Vamos ao sítio desconhecido! Para a aventura! Vamos, as vezes, com a Lucy de Fechors. Não sei, vai entrar no avião. Não sabe onde é que vai para a Índia? Não sabe! E ela vai! Ela deixa e passa comida e está tudo bem para ela! Vamos lá! E de jeta! Vem lá! Rumo ao desconhecido! Vamos lá ver! Ela não quer ser vista! Com esta marafada! Tem muitas palpites ainda? Já ouvi para a língua, não sei que já disseram! Onde é que é mais ou menos? Não ouvi, não? O problema foi não teres ouvido que a pessoa disse! A pessoa disse qualquer coisa! Não esquece de ouvir! É uma viagem misteriosa! Ela não sabe onde é que vamos! Entra no avião e não sabe onde é que vai entrar! É! Deus fala em português! Deus fala em português e está tudo bem! Há uma coisa semelhante também! Eu não entendo quase tudo! Está muito novoeiro! O que mais deixa agora é possível novoeiro! A ver se isso limpa as coisas! É rodar isto e empurrar-se as rodas! Depois empurra-se onde queres! Aqui e mais para aqui! Isto não anda! Não anda sim! Tens de fazer com força! Estou aqui no outro lado! Estou aqui no outro lado! Meu nome é Federico Di Giorgio! Estarei seu primeiro oficial hoje! Com o cockpit com a companhia Paolo Guaghini! E um fantástico avocado com você! Com James, Nicoló, Michele e Rosanna! Vamos olhar para seu conforto e sua segurança! Estamos quase prontos para ir, apenas esperando que os últimos paixos sejam carregados para o Polo. O tempo de hoje será de 1 hora e 25 minutos. Condições e coisas são muito boas. Nós esperamos um pouco de turbulência na volta. Então, por favor, mantenha seu sentimento rápido e no tempo. Bom dia, Vêniz. É um dia fantástico até agora. Nós temos um temperaturas de 50ºC e mais de 20ºC. Obrigado por estar com você hoje. Eu desejo você uma fantástica. Vamos lá, vamos lá. Tirar com o seguro de pictures desse acrópido. Nós queremos também pedir-lhe a nenhum termo de demonstração, ou o trabalho que nós temos para. Obrigada. O que é que faz? Por que é que estás a comer, hã? Por que é que deu-te essa coisinha doce? Hã? Por que é que deu? Quem é a minha mão a orelhinha? Olha, já está a fazer o que é que há? Já comeste a mão a orelhinha? Foi? É, agora, viste-te, passando-te a usar o particularmente o chocolate da Torre de Ferro, e se assim é que é bonita, por cima já falta as orelhinhas, o papel do alfim, é barulhinha, já vou deixar o fozinho para não bater, deve estar chateado. É, agora, viste, o pão. O que é que é o número heiado? O que é o número que é o número ele? A Luz e a Luz Então, vamos lá. vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fica bem! Eu estou lá para colocar... ... ... ... ... ... ... o que é isso? o que é isso? é isso? eu já sei Nós viemos dali, agora vamos para aquela água, não é? Isso é a Veneza. É? É. É porque eu vi aquela água toda ali. Era. Estás a ver a Veneza? Pois, estás a ver. Estás a ver a Veneza. Estou. Onde é que é a saída? Veja uma coisa, veja se será por aqui. Exit. É aqui esta. Vamos lá para aqui. Temos este bilhete e nós vamos para a plataforma C. Compramos logo a saída do aeroporto. E é o C. Temos aqui. É o que estamos a fazer. É o C. C ali à frente. Não estou com as pessoas todas. Está aqui o bilhete. Está aqui o bilhete. Por primeiro que pula. Eu sei. Isto deve ser. Isto é a fila de coisas. Vai para lá para o fundo. Lúcia, a fila está para aqui. Estamos a esperar. Esperamos. Estamos aqui na saída. A saída lá ao fundo. Está em esta fila toda. Temos a esperar até que chegue a nossa vez. A Lúcia está ali a descansar já. E a saída do Sims ali. E o senhor indicou que era para aqui. Que é assim. Que é para a Veneza. Vamos lá. E chegou o nosso autobus. Número 15. É isto, é? Eu já tive que dar os bilhetes. A Lucília é uma mulher sem bilhetes. Mulher que foi muito viajada. Já não consegue controlar os bilhetes. Olha. E está com alergia. E está com alergia à Rumeza. Já está com alergia à Rumeza. Já está com alergia à Rumeza. A gente tem que pôr as malas lá em baixo. Não sei se calhar. Já temos. É um bocado chato. Leva na mão. A fila é um bocadinho mais pequena. Está para a frente. Temos que validar antes de estar no autocarro. Temos que validar. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Nós temos que validar. Como meus filhos não estão sem alergia? Como que não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A maior espiritualidade. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Pensei que havia carnaval, mas havia aqui. Já está a discutir. Mal chega. Em vez de estar aqui a dar beijinhos a agradecer, não. Já está a discutir porque é que não vim para aqui ao carnaval. Mas era para vim. Vim no carnaval que era mais bonito. Era muita confusão. Não, caiu assim, não é? Já chama. Vamos para Veneza. Como estou a ver é uma ilha. Vamos arrancar a parte de onde está a pontinha. Mais um pouco e já chegamos lá. A ponta para Veneza. Temos aqui o comboio. O nosso lado esquerdo. A ponta para Veneza. Não deixa ver a paisagem. Agora, agora. Vai tapando tudo. Pode vir do outro lado. Ainda consegui ganhar o comboio. Já consegues ver agora. Aqui está as vinha água, não é? Aqui está as vinha água, não é? Mas aqui está as vinha água, não é? Estou em casa. Estou em casa. Estou aqui. Estas são as casitas, olha lá. São pontos e os barquinhos. Pronto para Veneza e como estão a ver é uma ilha. Estás a Veneza? Pois, estás a ver. Estão a ver, isto é os carros do Isto aqui. Isto é a praça de São Marcos, é a famosa praça de São Marcos aqui. Não é por meio. Uma ponte com comércio em cima. Feitas à mão. Aí temos ali um barco. Carguei e descarguei. É isso. Antigamente era uma colónia de liporosos. Desculpe-se. com os ossos do dragão, são aqueles 3 ali, estão vendo aqui, 1, 2, 3 não dão conta de água eles aqui, é assim para agora correr dia e noite temos de tocar os dois no coração está do outro lado da arcada, esta ponte é onde se encontrava prostitutas, vinham para esta zona divisão do que? mas a divisão do que? até era entre os grupos, os grupos andavam a cair a porrada aqui no fundo desta ponte a ponte dos prisioneiros, os prisioneiros passavam ali por aquela ponta este é o barco Vaporeta, que é aqui o autocarro aqui da região e vamos ao mercado de barco as águas do nosso são maiores do tamanho sim está peixinho? sim, como que é pão? vamos lá ver o chocolate não é para mim? é para ti ou para menos da Lúcia barato ou? ainda bem que foi barato mas sim caro é uma porcaria daquelas? foi coisa nova mas é dinheirinho, entres aqui e o que eu não presta pois é isso Paris, Torre Eiffel Paulo Lúcia e abenuto à Veneza encontremos no Sara Isto é um perfumar Rocos da Serra Renovado por Londres por Gibraltar e na Ilha Terceira nas Berlenguas oi 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 no a ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL